Ooooooooo Sol, beleza Sol? Sol viadinho, meu deus! Olha o nick mano, seja bem vindo ai, muito obrigado pelo follow, tamo junto, valeu queridão! Vamos lá Brunão, vou começar as questzinhas aqui, abismo. Se eu conseguisse mostrar o resto do meu clã, precisaríamos de aliados, beleza, vamos lá. Coisa boa de ver, Criatina, o rei André pediu para o meu ferro negro, pesquisar as eris, os potenciais e uso dela. Então vamos ai, eu vim e o cara me teleportou para o abismo rocha negra aqui, vamos ver qual que é a parada. A missão está bem envolvente. Tem um monte de anormal desse jeito, tá certo. Parece que está mais bonito o cenário, não era assim não hein. Pode ajeitar um pouco mais azerita na bigorna para mim Criatina? Ajeito cara, pode deixar que eu coloco mais azerita ai para você. Tem que andar em câmera lenta, tem que ajudar os cara a forjar. Sucesso. Ô Detilky ai, seja bem vindo. Eita, que baita arma. Tá construindo um armona aqui cara. Eu to meio que narrando aqui a parada, porque vai ficar registrado em DVD. Bora, bora continuar as quests aqui, tranquilo. Bom, aparentemente a gente só tem que matar a rapaziada aqui né. E aí satélite 1996, beleza? Boa noite rapaziada. E aí Rafa, como é que tá? Eu to fazendo umas quests aqui para liberar o anão de ferro negro cara. Acabei de pegar exaltado ali. Vamos ver se a gente consegue liberar nessa live para poder criar nosso Monk. E aí depois a gente fica tranquilo. Para a gente poder roubar uns outs né. Porque o anão de ferro negro tá muito bonito mano. Tá muito da hora. Tem que contar que é um ataque racial dele de não pegar veneno, essas coisas. Mano. É meio roubades né, meio roubadinha. Sejam bem vindos aí galera que tá chegando na live a primeira vez. Satisfação tê-los por aqui. Eu acho que eu tenho que descer no outro andar lá, acho que eu to no lugar errado. Ou eu tenho que matar todo mundo. Boa. Abre teu olho. Aparentemente a gente só tem que fazer a limpa nos bichos aqui do abismo. Eita porra, esse aqui bate hein. Bombinha. Parece a Mega Mina o negócio. Ah, vou usar a encarnação aqui para a gente poder matar mais rápido, na moral. É tipo uma missão mundial. o lado de... dos mapas de cultiras e tal. É só ficar matando os bichinhos. Juntar a porcentagem necessária. Sem estre... Eita, porra! Mas tem uns aqui que... Dolorido, viu? Sai daqui, ô! Usar a regeneração frenética aqui do... Tá bom! Sai de mim, bombinha! Vou dar uma curadinha aqui que o pai tomou dano. O Warp tá forte pra caralho! Ah, velho! Tem que saber jogar, né? Eu até concordo contigo que pode tá forte, sim, mas... Tem que saber. Vou puxar de um em um pra não ter estresse. No máximo dois. No máximo três. No máximo quatro. Uhul! Ufa! Completou na hora que eu ia morrer. Ah, moleque! É, o Warp depois de CD Global ficou zoado, hein? Ah, cara... Eu não consegui acostumar com ele de DPS, não. Tá muito estranho. Não faço ideia de quem seja essa pulana. Faz o favor de matar logo. Hum, hum... As paradas tudo no CD. Será que a gente mata de boa? Estou... Estou com medo. Vamos começar com... Tá, 3K. 3K é... Aceitável. Mechanics? Mechanics? O bicho tem Mechanics. É, porra. Parece que eu não dou dano aí. Tem algum item pra usar? Não. Vai, eu paro o Monkey quando? Eu vou começar daqui a pouquinho, ué. Se a gente completar e liberar o... O anão aqui, a gente já vai criar o nosso Monkey. Eu vou criar e dar um upzinho nele de healer só pra ver como é que tá o esquema. E aí, brisadou? Aí, agora a gente pode dar um... Um daninho. Ah, mas eu sabia que ia... Mano, jurei que eu ia ter que enfrentar o bichão... O bichão robozinho dela e ela. Agora é... Ia ser meio zoado. Nos reencontramos na bigorna negra. Vamos precisar de um relatório de danos. Cadê? Bora lá, bigorna negra. Ah, vou ser o tanque, hein. Demorou, demorou, pós. Tanca pra nós que eu vou tentar curar, cara. Eu nunca joguei de Monkey na vida. Na verdade, eu já joguei, mas nunca cheguei nem no level 20. Então, a gente vai fazer o teste. Vamos fazer o teste daqui a pouquinho. Logo assistindo o jogo e o Hulley. Jogo? Hoje tá tendo jogo? Nossa, pior, né? Hoje é quarta-feira. Até tinha esquecido, cara. Você é louco. Bom, chegamos na bigorna. Vamos falar aqui com a Moira. Cara, seiscentão de Azerita, hein. Isso aí já é nice. Ó o menino aqui, ó o menino. Esse set é bonito, cara. Você botar num xamã, talvez. Agora botar num monque... Eita, porra! Cara, que raça aliada fera que os malucos foram criar, véi. Meu Deus! Beleza, criatina, eu tenho uma coisa pra te pedir. Se eu vá dizendo empreendimentos SA, isso quer dizer que eles vão para Kezan. Provavelmente terão... Eixi, não deu pra ler tudo. Tu vai recuperar o martelo, ele tem um baita poder. São os gobs descobrir como usar. Pode ser o nosso fim. Cara, vamos pegar esse martelo antes que o gobin descubra como usar. Cadê esse martelo? Pra onde que eu tenho que ir pra recuperar esse martelo? Vamos ter que entrar aqui na... Se eu não me engano, ele tem uma passiva que é isso aqui. Você pode criar uma escavadeira dessa aqui e poder sair viajando. Quando ele vai jogar de rio vovo, vamos ser monque rio com esse cara aqui. Pelo menos no começo. Depois, quem sabe, a gente muda pra um... Um tanque bolhado. Aí, a gente saiu justamente... Onde deveríamos. Mano, pra onde que eu vou agora? Evacuação subterrânea. Pra lá, infinitamente pra lá. Vamos ler aqui. Cadê o Orgulho de Coutilas? Ano de Ferro Negro. A Mega Mina, o inimigo de Ferro Negro. Putz, a gente vai ter que fazer Mega Mina pra liberar e matar o último cara. Vamos ter que fazer Mega Mina, galera. Não achei que teríamos que escapar, mas se não, vamos escapar de fazer uma DGzinha. Faiou. Só que a gente pode fazer ela normal, né? Acredito que não tem que ser no modo Mythics, não.